Olá pessoal do YouTube, aqui é o Alberto Azeredo, do canal Atalice Azeredo. Hoje, domingo, seis e pouquinho da manhã. O tempo amanheceu bem fechado, né Marlô? É, parece que amanheceu o dia, tá querendo ficar de noite indo. É, bem fechado hoje, bem nobrado, né? Deu uma chuvinha de madrugada, ontem também veio chover. E a gente tá aqui na luta mais uma vez, né? Uma luta boa, né? Na nossa colheita aqui novamente. A gente só quer agradecer a Deus, a gente só quer agradecer a Deus por mais uma semana. Que tá se iniciando aí, né? Agradecer a Deus, tiramos bastante alface aqui, né Marlô? Ontem viemos colher ali, ó, aquele canteiro ali. Esse canteiro também vim colher praticamente quase todo já. E o lagarto já dei tudo. O Marlô tirou bastante também, né? É, o lagarto também. Já fui lá na outra horta, já tirei uma porção de alface, mas estão menores. E agora eu vou acabar de completar aqui, né? Pra terminar a colheita e já tirei bastante alface hoje. Tô desde 4 horas da manhã, né? Eu e Marlô, aqui na correria. Mas já tiramos muito alface hoje aí. E queremos também, né? Agradecer a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos. Aqueles que estão chegando agora e que ainda não se inscreveu no canal. Convido a vocês, né? Que venham se inscrever pra que o nosso canal venha a crescer. Chegar pra bastante pessoas aí. E é um canal de informações, tem pessoas que tiram dúvidas. A gente também, quando tem alguma dúvida, pergunta a vocês também. E aquele que não deixou o like, deixa o like, né? Aciona o sininho das notificações e acompanha a gente aí. Deixa os comentários também, que é muito importante aí. Aqueles que estão chegando agora, deixando os comentários pela primeira vez, continua com a gente aí. Pessoal, então os alfaces estão bem bonitos, né? Já colhi lá umas 150 alfaces e terminou na colheita aqui. Essa semana também, veio chegar a semente que a gente tinha comprado. Chegou a nossa semente, a mimosa. Vou ver se amanhã, se Deus permitiu, já estou fazendo as mudinhas. Tentando semear na bandejinha aí. E pedindo ajuda de vocês também aí. Olha pessoal, que coisa mais linda. Essas são alfaces lisas, né? A Vitória. A gente vai tirar aqui e levar para lá, para lavar. Porque choveu, né? Ela suja bastante. Olha que coisa linda. Eu quero falar para vocês também, pessoal. A gente traz as nossas alfaces para aqui, né? Para esse depósito de água para lavar. Porque além da gente oferecer uma qualidade de produto, a gente tem que oferecer também a higiene, né? Então a gente tem que ter muita preocupação na hora de lavar, né? E armazenar o nosso produto até chegar nos clientes. Então a gente tem que vir aqui, ó. Ainda mais, quando está no período de chuva, né? Essa chuva bate e vem açugar um pouco nossos alfaces. E a gente tem que ter a preocupação dela sair bem limpinha assim, ó. E aqui, armazenar aqui. Mostra aqui, Marluz. Mostra aqui. Tá vendo, ó? Tudo bem limpinho. Sim. Então a gente tem que ter a preocupação também na hora de lavar nossos produtos para levar para o nosso cliente um produto de bastante qualidade. Pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar Marluz colhendo lá nossas rúculas, nossos ovos, né? Nosso cheiro verde lá. Então vamos que vamos aí. Então, pessoal. Já peito a colheita dos nossos alfaces de hoje, ó. Muita coisa para nós plantar hoje, aí. Se Deus assim permitir. Olha lá que canteiro todinho tirado, ó. Aquele canteiro enorme, né? Todo colhido. Para quem viu no vídeo anterior aí, nossa horta aqui, nosso cantinho de alface, cheio de alface. Tirou bastante aí, pessoal. Aqui são as que estão chegando aí, né? Lá o fundo, ó. Mais alface é onde tirou essa semana. Ainda tem bastante alface aqui ainda, pessoal. Esse aqui é todo o meu cantinho dos alfaces, né? Vamos que vamos aí. Aqui já são nossos alfaces colhidas, né? Bem cheio os cestos hoje aí. Agora vamos lá mostrar Marluz colhendo alguma coisa lá na horta, lá. Vamos que vamos. As galinhas estão achando que vou botar folha para ela. Mais tarde vem as folhinhas para vocês aí. As galinhazinhas do meu tio aí. Chegando aqui, né? Para ir para a nossa horta aqui. Não posso deixar, né, pessoal, de mostrar essa coisa mais linda, essa dádiva de Deus aí, ó. Aqui é onde meu pai vem cultivar as abóboras, né? O milho. Que visão maravilhosa, né, pessoal? Às vezes a gente vê tanta terra parada, né? Sem ninguém querer, né? Cultivar. Abandonada. Nosso país em falta de alimentos. E meu pai aí doentado, né? 70 anos mais aí, ó. As plantinhas dele, coisa mais linda aí, pessoal. Olha esse pé de mamão. Coisa maravilhosa. E está amarelando esse pé de mamão, Marlu. Lá em cima está meio escuro. A dádiva de Deus, pessoal. Olha que coisa linda. Que visão. Olha quem eu achei aqui, Marlu, fazendo a colheita. Já colheu bastante coisa hoje naquela outra horta lá também, né, Marlu? Já colheu a opção. Vamos finalizar aqui. Marlu, se oi colheu até giló lá, né, Marlu? Colheu giló, pessoal, para vender. Fiquei tão feliz e pleno aqui, muito sangue de morro. Olha que visão. Que coisa mais linda a horta agora, bem cedinho, né? Colhi alface lá também no meio. Vou mostrar para vocês lá. E Marlu, você já colheu de chegar pertinho aqui. Cheguei e parece que tirou couve. Olha só, aqui no Deus do Deus. Vinha capinar também, né, Marlu? São um cada esse couve aí, ó. Quando vem capinar, ele vem produzir bastante, né, Marlu? Tá, ó. Vou colher aqui cinco couve já. Olha cada maço de couve. Cada uma folha. Que coisa mais linda. E aqui eu colhi já duas rúculas. É isso que tem esse cheiro de rúcula maravilhoso aí na horta. Duas rúculas. Vou lá, baixo, bem cá. Vai tirar mais uma rúcula, Marlu? E aqui tirei duas cebolinhas com o coentro. Gente, parece que o coentro aqui é mais cheiroso. Vou tirar mais uma rúcula. Vamos que vamos aí. Gente, essa rúcula tá uma benção, né, Marlu? Meu Deus, essa rúcula aqui cresceu muito rápido. Olha só, gente. Coisa cheirosa. O cheiro dela vem no canto. Tirar as folhinhas velhas. Tira mais uma aqui. Uma multinha deu massa, Marlu. Dois pézinhos. Olha só, Marlu. Não parece tirar nada aqui. Olha como é que tem rúcula. Aqui onde já tirou, já semeia. Já semeia e já tá nascendo, pessoal. Deixa eu dar uma andada aí e mostrar ao pessoal o restante da horta aí. Aqui estão nossos alfaces, né? Mais um canteiro de couve. Que parece que nem tirou couve aqui, pessoal. Esse aqui eu tenho que vir capinar essas semanas, se Deus permitir. Tá com bastante mato. A gente capinando, né? Ele vem a produzir bastante. Aqui eu tirei ainda alguns alfaces hoje, mas estão novas. Ó, deixei ela crescer mais um pouco ainda aqui. Coisa mais linda a horta agora cedo, pessoal. Uma benção. Vamos que vamos aí. O coentro tá uma benção aqui, ó. Seis carreirinhas de coentro, que aqui o pessoal consome pouco coentro. Marlucio colhendo mais couve. Vou lá perto lá. Com nossos alfaces, as 36 alfaces americanas que transplantei aqui. Tá pegadinho. E Marlucio tá aí, ó. Colhendo mais couve aí, ó. Muito verdinho, né, Marlucio? É, tem que aumentar também que já é sete, sete e dez. A hora passa tão rápido. Mas hoje também tá no brado, o pessoal acha que tá dormindo. Mas eu com aquela buzina eu vou colhar eles. Vai ter que vir aqui, né, Marlucio? Tirar esses filhinhos também aí, ó. Tem muito filho. Aí, ó, assim, ó. Tem que limpar. Tem que vir com o tempo pra limpar, senão ele não cresce as folhas, não. Tem bastante filhinho nos pés de couve. Marlucio tá tirando mais um. Olha, pessoal, é uma gatona. É isso aí. A gente só vem agradecer a Deus, né, por essa maravilha. Pessoal, que coisa linda. Obrigado, meu Deus, por essa... Essa dádiva, né? Olha aí. É, as beterrabas tão muito bonitas, mas ela tá muito embolada. Eu acho que não vai dar cabeça grande ali, não. Vamos que vamos aí. Agora, Marlucio já tá colhendo aqui, ó, mais cheiro verde. Essa mulher é de alguma coisa. É, de teoria que eu reconheço que eu quero ver que ele só é lagarto mesmo. Ela já correu pra aqui, olha que ele só fez aqui, ó. Tirou muito cheiro verde. Olha o que ela fez aqui na minha salsa, pessoal. Ela que destruiu a minha salsa toda. Já tirou muito cheiro verde, Marlu? Já levou pra lá, né? Não dá nem pra mostrar o pessoal aí. Já levou tudo pra lá, pra casa, já. Tá tudo já... Lá amarradinho. Ali, ó, já tô transplantando mais. A cebolinha veio amarelar bastante, né? É, comecei a transplantar mais um canteiro ali, ó. Em breve vou terminar esse canteiro aí, se Deus quiser. Vou mostrar pra vocês agora, já finalizando, lá no nosso cesto, tá, pessoal? Então, pessoal, finalizando aqui, né, nossas colhentas, né? Ó, já muita coisa arrumada na ceja, Marlu? Fala não. Bota coisa nisso. A ceja bem cheirinha, ó. Olha só, gente. Bastante cheiro verde, né? Coentro, Massinho de peito, Marlu? Gente, ainda ficou beterraba sem tirar. Muito couve hoje também, né? Já vim arrumar aqui na sacolinha, tá tudo cheio aqui, ó. Tudo cheio de couve. Tem mais um aqui, ó. Marlu tirou bastante ontem, até aqui na sacolinha. É muito peso pra gente pedalar aí, pessoal. Vamos e vamos aí. As nossas rúculas, pessoal, tudo num saquinho, né? Coisa linda. Deixa eu ver como eu vou arrumar aqui. Tá tão cheio, já não tem espaço nem pra colocar mais nada. Colocar ela aqui. Mais uma aqui, ó. Só tenho vontade pra trás aqui. O pau vê também. Tomatinho. Hoje já teve doisinho, né, Marlu? É. Gente, olha aqui o que Marlu escolheu também. É, gente. Geló. Coisa mais linda, né? Então vamos que vamos aí. Muito peso hoje. Então, pessoal, a gente só vem agradecer a Deus mais uma vez, né? Pedir a Ele que venha proteger mais uma semana. Nos abençoar. abençoar todos vocês que estão comprando nossos vídeos também. E é isso aí. A colheita de hoje é isso aí. Vamos que vamos. Já vou mostrar pra vocês. Eu acordando o povo aí com a buzina aí. Meu Deus. Vai ver ele, gente. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Vai com Deus. Tchau. Tchau.